O nosso encanto sempre serás Coração santo, o reinarás O nosso encanto sempre serás Coração santo, o reinarás O Senhor nos possibilitou estarmos juntos Como paróquias, como cristãos Que vivemos nesta cidade E agora diante dele Nós também queremos manifestar a nossa fé publicamente Percorrendo ao entorno de nossa catedral Ouvando e bendizendo ao Senhor presente na hóstia consagrada Obrigado Senhor Obrigado por ter nos possibilitado a viver esta celebração Tem envolvido tantas pessoas Que se reuniram várias vezes, muitas vezes Pessoas também que tiraram de si, doaram de si Para adquirir as flores O que serviu para te louvar e bendizer Nesta celebração e tudo mais Obrigado Senhor Catedral, caminemos conduzindo Aquele que é razão da nossa existência E que está presente na nossa consagrada E vai, neste momento, o Bispo da Diocese de Caxias Vai dar uma volta aqui na Igreja Catedral Em procissão Como fizeram também as demais paróquias Os demais paroquianos Que seguiram com o Santíssimo Para cada uma de suas paróquias de origem Nesta celebração importante de Corpos Cristo E em latim significa Corpo de Cristo Prova de amor maior não há Perdoar a vida pelo irmão E se eu custou o meu novo mandamento Amar-nos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Perdoar a vida pelo irmão Neste momento Prova de amor maior não há O Bispo da Diocese de Caxias Dom Sebastião Lima Duarte Cerrando a celebração do Corpos Cristo em Caxias Vós sereis os meus amigos Ele passa sobre os apete que representam a tradição católica Amar-nos uns aos outros Como eu os tenho amado Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há Me doar a vida pelo irmão Com isso todas as pessoas Seguem em profissão Nós vamos acompanhar um pouco Nós vamos acompanhar um pouco Como vai se dar essa tradição Amar-nos uns aos outros Como eu os tenho amado Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há A gente vai aqui Que doar a vida pelo irmão A procissão vai dar uma volta em torno aqui Da Igreja Catedral de Nossa Senhora Senhora dos Remédios Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Música E doar a fita feliz mão, sobra de amor maior não há, cheira a fita feliz mão. E doar a fita feliz mão, sobra de amor maior não há, cheira a fita feliz mão, sobra de amor, queira a fita feliz mão, sobra de amor, eose a fita feliz mão.